A Escola de Pensamento Bimodal me proporcionou expressar toda a minha inquietude, mas não só expressar, também me organizar. E eu me organizei tanto e gostei tanto do que eu ouvi lá e desenvolvi, que eu acabei criando um novo negócio, que são estratégias para a organização criativa. Porque nesse novo começo de século, nunca nos foi tão exigido que a gente tivesse foco, criatividade e inovação. Talentos que todos nós temos, mas que às vezes a gente deixa adormecer por um motivo ou outro. E aqui eu consegui expressar tudo isso e ajudar outras pessoas e ajudando outras pessoas eu acabo me ajudando. E assim a gente vai crescendo numa rede linda e colaborativa cheia de amor.